No vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial de como vocês jogarem a melhor addon barra mod de One Piece para Minecraft Pocket Edition e Bad Rock Sério mano, esse daqui é o melhor porque tem até o modo Nika, olha que top galera Então bom, bora pro vídeo que hoje vocês vão aprender muita coisa O primeiro passo é baixar addon Normalmente você encontra addon que você quer no canal do criador Vocês vão falar, caraca Crazy, mas como eu vou achar addon? Mano, é bem fácil Só você vir aqui e colocar addon One Piece, tá ligado? E você vai achar vários e vários vídeos de vários e vários youtubers E normalmente, até o meu vídeo aqui, todos os youtubers deixam o download galera Na descrição mano, como você pode estar vendo aqui ó Download e você vai parar aqui no canal do criador, tá ligado? Então é bom você sempre ver a descrição E agora é bem fácil galera, normalmente aqui na descrição como você pode estar vendo já tem o download Então é bem fácil galera, você vem aqui e já era, baixa addon E agora eu vou ensinar galera como você colocar addon no celular e no computador Então fica com o vídeo que o vídeo agora vai estar só começando Galera, eu vou ensinar pra celular primeiro, até porque eu não tenho celular E eu pedi pro meu amigo gravar esse vídeo Mas eu sei fazer tudo, então eu vou estar comentando aqui por cima Porque eu já tive o celular e eu já fiz muito isso Depois de baixar addon, eu recomendo vocês baixar algum aplicativo Que mexe nas pastas e na memória do seu celular Eu recomendo usar arquivo, mas também tem vários outros aplicativos aí no Google Play Store Ou no Google normal, que vai ser de graça, tá ligado? Então é só você baixar e a addon vai vir assim, compactada Primeiramente você vai ter que extrair a addon bem certinho aqui Você extrai a addon e vai surgir a pastinha ali A Onifruits, até porque essa é a addon que a gente tá usando Mas vocês podem usar qualquer addon, não tem problema, tá ligado? E assim que você extrair a addon, você vai abrir a pastinha dela E vai ter dois arquivos Vai ter a Behavior Packs e a Resource Packs, galera Isso é bem importante Você copia esses dois arquivos Só que você vai colocar em lugares diferentes Eu recomendo você copiar um e depois copiar outro, tá ligado? Pronto, você copiou aqui o arquivo Como você pode ver bem bonitinho Você vai ter que encontrar a pasta do seu Minecraft aqui no seu celular Aí você abre aqui e fica procurando a pasta do Minecraft Aí, Files, Games, com .mojang Aí ele foi um meio rápido aqui, né? Mas se você voltar, tem várias pastas Como o Behavior Packs, que eu tô passando aqui o mouse por cima E aqui tem a Resource Packs Você joga a Behavior Packs, ou a D, dentro de Behavior Packs E a Resource dentro de Resource Packs Aí a addon já vai estar no Minecraft Porém, agora eu vou ensinar como ativar a addon Galera, agora eu vou ensinar pra quem é de computador Se você for de celular, só espera um minutinho Que vai ser o mesmo procedimento Depois pra você conseguir abrir o mundo com a addon Beleza, vai vir assim, como passa também Você abre isso daqui Aí vai ter aqui, ó, Behavior e Resource Mesma coisa praticamente Só que você clica na tecla de Windows Que é a tecla que faz isso daqui Junto com R E vai surgir isso Aí você escreve Porcentagem, AppData, Porcentagem Aí você escreveu isso, tá ligado? Aí você vem aqui AppData Aí depois você vem em Local Aí você vem em Packages Que tá aqui, Packages E procura a pasta do Minecraft, galera Aqui, achei a pasta do Minecraft Aí vai ter várias pastinhas Você vem em Local State Aí você vem em Games F1.mojang E já vai ter aqui, ó Behavior Packs Aí você só joga a Behavior na Behavior Como você pode tá vendo Eu já tenho, então não vou jogar E depois você volta e joga a Resource Packs Aqui onde tá a Resource Pronto A addon já tá na Minecraft Agora é só você abrir o seu Minecraft, galera Como o meu já tá aberto pra agilizar Vai ser bem mais fácil, tropinha Como vai ser? Você vem aqui em Jogar Se você for de celular É do mesmo jeito De celular ou de computador Tablet, qualquer coisa É do mesmo jeito Você vem aqui em Jogar Criar Novo Mundo Aí você vem em Criar Novo Mundo Aí você escolhe do jeito que quiser Mas eu deixo aqui como operador E agora é bem importante, galera Vocês tem que ativar todas essas opções aqui, ó Ativa, 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 ativa Agora você tem que ativar o Minecraft Education, tá ligado E agora vai ter aqui embaixo, galera Pacotes de comportamento Essa daqui é a Behavior, tá ligado Aí você coloca aqui OnFruits Como você pode tá vendo E pacote de textura Normalmente já vem Isso daqui é bem importante Vocês tem que ativar isso daqui Se você quiser jogar online Então ativa que vai ser bem importante Recursos para entrar Aí se você quiser deixar pros seus amigos Entrar e etc Você só deixa assim Que eles vão entrar normalmente Aí você vem em Jogar, galera Assim que você for jogar Já vai criar o mundo com a addon barra mod, tá ligado Galera, é muito fácil Tipo, é muito fácil mesmo Pra você conseguir jogar Como você pode tá vendo aí Vai tá criando o meu mundo Eu acho que eu não vou dar corte Pra vocês não falar que eu tô manipulando Que eu tô fazendo vídeo fake e etc Mas provavelmente eu vou acelerar o vídeo, tá ligado Só pra vocês lerem mesmo E não ficar um vídeo chato Então, bom Vamos dar uma acelerada no vídeo Aí, galera Vai abrir o meu mundo Como vocês podem tá vendo Já apareceu ali Onifruits addon Caraca Toda vez que eu vejo a logo dessa addon Eu já fico até animado, mano Porque é a addon que eu mais gosto E foi a addon que eu ganhei O meu primeiro guerra solo Tá ligado Então vamos lá, velho Caraca Vamos, vai abrir aqui Essa parte aqui eu não vou nem cortar Nem nada, etc Porque vai bem rapidinho Meu computador só demora Na hora, tipo, de criar o mundo Pela primeira vez, tá ligado Mas enfim, galera Aí Criou aqui Como você pode tá vendo Tô com a addon aqui Vou até colocar aqui no survival Pra vocês verem que tá funcionando certinho, galera Pronto Aí tem aqui, ó Pra você escolher Pra você ser pirata ou marinheiro Vou escolher pra ser pirata Como você pode tá vendo ali Pirata Agora aqui eu vou escolher minha família Na real, você é da família Aroronoa Aí tem um negócio aqui de cartachê Compensa Que é o do Lau E tem isso aqui Que é pra ver a minha raça, galera Bom, peguei aqui minha raça E peguei Agora é bem fácil, galera É só você pegar e jogar Ah, não, mano Aqui eu vou morrer Se eu ficar aqui Eu vou morrer Vou ficar aqui Vou morrer Bom, agora é só você pegar e jogar, galera Tipo, é uma addon bem fácil, tá ligado Bem simples mesmo Como você pode tá vendo Tá funcionando tudo, galera Tudo aqui tá funcionando Modos, frutas e etc Eu vou ensinar vocês a pegar até fruta, mano Vou ensinar vocês a pegar fruta Pra quem não sabe jogar e nunca jogou Vai ser bem importante ensinar vocês a pegar fruta, tá ligado Bom, vocês vão encontrar pelo mapa Alguns baús, tá ligado E nesses baús, galera Você vai pegar algumas coisinhas Você pode tá vendo que aqui tem um baú de madeira Tem o de ouro, tá ligado Esse aqui é o de ferro E isso daí é a raridade dos negócios, tá ligado Aí você vai e vai pegar aqui o baú, tá ligado Nesse baú não vai ter a fruta Até porque você vai precisar abrir a fruta, tá ligado Bom, legal O meu baú por algum motivo não dropou Vamos ver se vai dropar agora Calma aí Um baú só Aí agora vai dropar, galera Fica vendo Aí, dropou esse baúzinho, certo Agora que esse baúzinho aqui, galera Você vai ter que comprar uma chave Pra abrir, tá ligado Como assim comprar uma chave? Olha aqui Vou dar um barra suma Um vendedor, galera Aqui, ó Vendedor Aí E ele vende as chaves, galera Como você pode tá vendo Ele vende chaves de baú, espadas e etc E como consegue dinheiro? Matando boss, tá ligado Não boss Matando mob Você vem aqui, ó Tô lutando aqui contra o pirata e etc E ele vai dropar dinheiro Aí com o dinheiro que ele dropar Eu fico upando de level Aqui, ó Como você pode tá vendo Ganhei XP Ganhei esses negócios E ganhei dinheiro Eu junto dinheiro E compro a minha fruta, galera Mas, bom Essa aqui é a melhor addon de One Piece Como vocês podem tá vendo, mano É uma addon muito massa Muito legal mesmo Eu espero do fundo do meu coração Que eu tenha conseguido ajudar vocês E que vocês consigam jogar Se divertir muito, tá ligado? Porque é uma addon bem interessante Onde tem muitas coisas Onde tem bem legais sistemas Nika Estilo de luta Se você quiser ser apenas um espadachim, tá ligado? Tem várias coisas Tem haki Tem black lag Mano, é uma addon muito Muito, muito completinha Como você pode tá vendo aqui Tem estilo de luta do Zoro Bem massa mesmo, galera Então, bom Você vai se divertir muito, mano Tipo, se divertir demais De jogar essa addon Com seus amigos E etc E, bom É isso, galera Eu espero do fundo do meu coração Que eu tenha conseguido ajudar vocês Mas o vídeo de hoje É esse daqui Então, tamo junto Um forte abraço Valeu Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo